Deixa eu mostrar pra galera esse trecho que selou o destino da Raquel Xerazade nessa competição na Fazenda. Vamos colocar aqui. Solta aí, por favor. Vamos assistir. Deixa eu falar com ela. Não. Eu não decido o quê, Raquel? Você não desceu. Eu tô aqui fazendo com ele. Eu decidi. Eu vou fazer com ele hoje. Você não vai, você que manda. Amanhã você designa outra pessoa pra fazer, tá certo? Porque eu não tenho condições físicas de fazer, ok? Por que você não tem condições físicas? Eu não vou te explicar minha condição física. Então você fala comigo na moral. Eu não decidi. Você fala comigo na moral. Eu falei aqui pra você hoje de manhã. Você não falou. Eu falei, Jenny, eu fiz a semana inteira o lixo. Eu tô com marcas de... Eu também tô. Não, não tô. Eu tô toda machucada. É que eu sou pra você. Eu não tô falando sobre você. Eu tô falando sobre mim. A minha condição. Se você tem condição de fazer o lixo. Se o lixo pra você não é nada. Se a ovelha pra você não é nada. Se o boi pra você não é nada. Isso é com relação a você, Jenny. Com relação a mim, Raquel. Foi pesado o lixo. Eu passei uma semana na baia. Eu não dormi. Eu também passei na baia. Não tô falando de você. Não grita. Não grita. Não grita também. Não grita também. Não grita também. Você encostou na minha boca. Você encostou na minha cara. Você encostou na minha cara. Que louca. Você botou a mão na minha cara. Você vai pra ela dela. Não fui. Não fui. Não fui. Não fui. Sai. Cai louca. Sai. Sai. O tamanho da mulher é o meu tamanho. Eu tive que botar a mão aqui na cara dela. Na boca dela assim. Não grita. Não grita. Não grita também. Aí ela não esperava que eu fizesse isso. Eu botei a mão nela assim pra ela sair de pé de mim. Não, tirar a cara do seu rosto. Ela vê o rosto. Eu fiz isso. Eu não quero mais dirigir a palavra sem ela. Keila Gimenez, a sua pergunta, por favor, pra Raquel. Oi, Raquel. Oi, Keila. Você tava indo muito bem. Todas as suas brigas, você se posicionava muito bem. Você colocava as suas palavras muito bem. E você causou admiração em muita gente. As pessoas estavam admiradas com a sua inteligência, com a sua educação, do jeito que você conduzia as coisas. E ali, você escorregou. Você percebe que você escorregou. Você tava num... Parece que você tava numa disputa de poder com a Jenny naquele momento. O que foi que aconteceu? Keila, obrigada pela sua pergunta. Na verdade, não havia disputa de poder com a Jenny nem com ninguém. Eu sabia do meu lugar na fazenda. Eu sabia que cada um tinha o seu momento de brilho, de protagonismo dentro da fazenda. Eu não me achava uma protagonista e não tava... Não era o tipo de embate que eu costumo ter. Meus embates são sempre na base do diálogo, do argumento, como você bem falou. Então, não havia uma disputa de poder com a Jenny. Nem havia me rebelado contra o chapéu de fazendeiro dela, porque eu também não me rebelei contra o chapéu de nenhum fazendeiro. Eu não me rebelei contra as determinações de nenhum fazendeiro. Mas ali foi uma maldade da Jenny. A Jenny, ela usou a distribuição do trato dos animais pra punir pessoas. E isso eu não aceitava. Porque a gente tem na fazenda que a gente tem que tratar muito bem os animais, com amor. Pensar primeiro nos animais, no bem-estar dos animais. Então, os fazendeiros, eles sempre perguntavam, que bicho você gostaria de fazer? E todo mundo queria fazer bicho ali, todo mundo. Só que eu vinha de uma semana que eu tava na baia. É difícil de ficar na baia. A gente não dorme direito na baia, a gente dorme junto com o Colorado. O Colorado mexe muito à noite. Então, eu tenho insônia. Eu demorava pra dormir, então eu passava noites em claro. Tinha que fazer minha obrigação durante o dia. Quando toca o meu sinal, me levantava logo cedo, antes mesmo do galo, que é o primeiro sinal. A gente levanta da baia. Então, eu tava aquela semana inteira estressada, cansada. Até hoje, eu tô com marcas de pancada aqui que eu levei do lixo. O lixo é pesado, o lixo orgânico é muito pesado. É todo o lixo da casa que a gente tem que recolher. E eu fazia isso sem a ajuda do fazendeiro, sem a ajuda de outra pessoa. E eu fazia sozinha. O André falou a mesma coisa que eu falei. Jenny, essa semana não vou fazer função. Tem muita gente aqui que tá muito tempo sem fazer função. E que pode fazer a função. Mas você não entendeu que era uma estratégia dela ser fazendeira e pegar as funções e atribuir aos jogadores que ela gosta ou que ela não gosta? Não é um jeito de provocar e de causar? É, era um jeito de provocar. E eu não quis me... Mas faz parte do jogo, né? É, e eu não quis me sujeitar àquela tirania. Você tá entendendo? Aquilo foi um ato também de não sujeição àquele tipo de jogo. A você castigar uma pessoa com o trato de um animal, que é uma coisa que você deve ser feita por amor, por dedicação. E não por uma pessoa cansada que não ia conseguir cuidar bem do animal. Ele não merece isso. O animal não merecia isso. Tanto que a Jenny, quando ela recebeu o chapéu, o que ela foi fazer? Ela distribuiu as funções e foi dormir. Ficou todo mundo, todos os peões ficaram sem saber como fazer a função. E a fazendeira tava dormindo. A fazendeira nem olhou pros animais. E ali você acha que você perdeu a cabeça? Eu perdi a cabeça. Naquele momento, você, na emoção... Fiquei muito chateada. Por fim, graças aos conselhos do Lucas, eu fui descer pra fazer com ele. Ele disse, Raquel, eu te ajudo a fazer. Tá bom, Lucas, eu vou com você. E a gente desceu. E ela chegou, me pegou de surpresa, me emparedou, né? No fundo da oficina. E veio com aquele corpão, com aquela carona, aquela bocona pra cima de mim. E, lógico, num momento, você se sente intimidado. Você se sente que você pode ser agredido a qualquer momento. Qualquer ser humano, isso é até instintivo. Qualquer animal faria o que eu fiz. O que eu fiz foi tentar me livrar daquela agressão. E foi um ato, lógico, impensado. A gente não pensa num momento. A gente reage a uma ação. Pois não, Chico. Como a senhora falou, a senhora aqui fora, pô, tá sendo muito louvada pela inteligência, pela eloquência com que a senhora se manifesta. Não faltou tentar buscar um pouco isso pra resolver com uma solução diplomática lá? Porque a senhora deixou também a situação ir escalando, assim. A senhora ficou firme também mantendo o mesmo tom ali da Jane, né? Sim, sim. Porque eu acredito que na fazenda todos somos iguais. Não tem uma hierarquia na fazenda. Principalmente sobre os peões. Ah, lógico, quem ganha o chapéu do fazendeiro, ele ganha uma função a mais. A função de cuidar dos animais. E não de liderar pessoas. E não de mandarem pessoas. E sobre isso eu me rebelei. Mas a distribuição das funções é uma prerrogativa do fazendeiro. Que a senhora, sim, se rebelou. Passou a manhã toda brigando. Me rebelei porque antes eu tinha falado pra ela que não estava em condições físicas de fazer o trato do animal. E não gostaria que o animal não tivesse o trato adequado por conta das minhas limitações físicas. E falei isso pra ela, né? Mas isso não é se colocar um pouco como café com leite na competição? De qualquer forma alguma. Os outros fazendeiros me distribuíram função e eu fiz. Eu fiz as minicabras, eu fiz o lixo, eu fiz funções junto ao cozinheiro. Eu fui auxiliar do Sander na cozinha. Então, em momento algum, eu deixei de cumprir minhas obrigações na fazenda. Mas, ó, eu tô pensando uma coisa. Podia ser uma estratégia da Jenny pra te provocar. Também não podia ser uma estratégia sua, não vou fazer? E ela pensar, ó, ela tá fazendo pra me provocar, pra me levar no limite. Não, eu tava realmente no limite da minha força física. Do cansaço. Do cansaço. Você passar uma semana sem dormir, faltou empatia da parte dela. E foi muita maldade. Ela disse pra todo mundo, vou deixar meu grupo descansando.